Olá, você veio até aqui porque está pensando no futuro, não é? Fez bem. A aposentadoria pública paga pelo INSS tem um limite, um valor máximo. Muita gente que ganha na ativa mais do que esse teto recorre à previdência privada para ter um complemento de renda. As vantagens desse modelo na comparação com investimentos comuns são tributárias, ou seja, você paga menos imposto e ainda ganha um longo prazo para quitar o tributo. Enquanto acumula patrimônio, você tem um leque de opções para investir o dinheiro. Se você for conservador ou mais velho, talvez prefira um fundo de renda fixa. Mas se for arrojado ou ainda bem jovem, poderá ousar mais e partir para um fundo de ações. E cada fundo tem um gestor, ou seja, você não precisa escolher sozinho as ações ou títulos. A previdência privada não se destina necessariamente à aposentadoria. Ela vale a pena também para planos de longo prazo, como a faculdade do filho, que ainda é criança, ou para facilitar a vida de herdeiros, já que não entra em inventário. Portanto, o dinheiro sai mais rápido. Nós temos basicamente dois tipos de previdência privada, o PGBL e o VGBL. PGBL quer dizer Plano Gerador de Benefício Livre. Ele é indicado para quem faz a declaração do imposto de renda completa e já contribui para a previdência pública. Os fundos de PGBL são abertos, ou seja, qualquer pessoa pode participar. O maior atrativo desse tipo de plano é adiar o pagamento de imposto de renda e ainda ganhar um desconto na alíquota. Mas só aproveita a vantagem quem investe por um prazo longo, pelo menos 10 anos. Então pense nesse plano para a aposentadoria mesmo ou para algum objetivo muito distante. Já VGBL significa Vida Gerador de Benefício Livre. Ele é ideal para quem faz a declaração simplificada do imposto de renda ou não contribui para a previdência pública. Também é um plano aberto. Qualquer pessoa pode aderir. Diferentemente do PGBL, o VGBL não permite fazer as deduções do imposto de renda. Em compensação, quando receber os recursos lá na frente, você pagará imposto apenas sobre os rendimentos e não sobre todo o montante. Como qualquer fundo de investimento, os fundos de previdência cobram uma taxa de administração. Mas fuja das taxas de carregamento. Nenhum fundo da Genial, por exemplo, cobra essa taxa. Abra sua conta e comece a investir agora. Quanto mais cedo você tomar essa iniciativa, mais tranquila será a sua aposentadoria. Aqui na Genial, a manutenção da conta é totalmente gratuita. Investir é inteligente. Lucrar é genial. Investir é inteligente.